Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber a professora Cida Almeida. Seja bem-vinda, Cida. É uma satisfação estar partilhando desse tema hoje aqui. A professora Cida Almeida é estudiosa das ciências da religião, mas também da história, da teologia, dessas áreas afins. E atualmente ela desenvolve uma pesquisa de pós-doutoramento com o apoio da FAPESP no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. E entre os temas que ela aborda, que ela estuda, que ela se dedica, está o Evangelho de João e a questão do profeta e de luz no Evangelho de João. Então eu gostaria de começar, professora Cida, com a especificidade do Evangelho de João, porque nós temos o Novo Testamento, três evangelhos chamados sinóticos, que tem mais ou menos a mesma perspectiva, que são os três primeiros. E temos um quarto evangelho, que é o de João, que é um pouco diferente. Eu gostaria que a professora contextualizasse um pouco isso para nós. Isso. Então, numa leitura leiga do quarto evangelho, percebe-se que o evangelho tem umas quebras no texto, umas aporias. Então, ao ler, a gente fica meio em conflito, porque ao analisar o evangelho com os sinóticos, ele se diferencia muito. Então, é preciso fazer uma análise mais aprofundada, uma leitura mais minuciosa, para a gente perceber que o evangelho não foi escrito numa única redação. Ele acabou passando por um processo redacional longo e complexo, até chegar ao evangelho que nós temos hoje. Se nós pegamos o evangelho no extrato inicial e na primeira redação, a gente percebe que assemelha-se bastante com os sinóticos. E é nesse contexto da primeira redação, a partir de uma tradição básica de Jesus, encontrada nos sinóticos, é que nós encontramos a categoria profeta. Mais tarde, já depois da guerra judaica, depois de 70, lá 80, final do século, o evangelho passa por uma outra camada redacional. E aí ele recebe uma roupagem nova, já com os conflitos e a experiência que a comunidade joanina está vivendo no final do século. Então, há uma intercambialidade entre algumas categorias no evangelho. E profeta e luz estão dentro dessas categorias. Bom, quer dizer, professora, nós temos lá Jesus de Nazaré, que teria nascido por volta da mudança de era, 4 a.C., mais ou menos, e sido morto mais ou menos em 30. Isso é a vida de Jesus. Depois, os evangelhos Marcos, Lucas e Mateus, que foram escritos mais ou menos por volta de 70, 80, depois de Cristo. E o evangelho de João, que é um pouquinho posterior a isso. Então, quer dizer, a professora está enfatizando que há uma distância entre o Jesus, o homem, essas comunidades primeiras de seguidores, e aí a comunidade joanina, que já está um pouco mais avançada. Agora, essas diferenças entre a narrativa que provinha da experiência das pessoas que haviam testemunhado Jesus de Nazaré, as pessoas que viveram na época, que já estavam lá atrás, e essa redação já das pessoas que não conheceram de primeira mão. Como é que se percebe isso no texto, professora? Percebe-se a partir, mesmo da leitura do texto, a partir do relato e do discurso. No relato, aparece um Jesus, mas no seu tempo, quem é Jesus? A grande pergunta do quarto evangelho é quem é Jesus para a comunidade joanina. E aí, a samaritana chama de profeta, outro de messias, ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, o Filho de José, o Salvador. Então, são várias categorias empregadas a Jesus. Já numa redação mais tarde, quando a comunidade pergunta quem é Jesus hoje para a comunidade joanina, então é um Jesus que se apresenta como o Eu Sou. Eu Sou o Pão, Eu Sou a Luz, Eu Sou a Porta, Eu Sou a Ressurreição. A palavra que estava lá no início, que é o início do evangelho, né? Isso, eu sou. No princípio era o verbo, a palavra que era o Cristo. E agora, que se faz verbo e se torna carne, se encarna. Então, é um Jesus mais espiritualizado, é um Jesus mais avançado, é um Jesus que responde aos conflitos que a comunidade está vivendo no final do século. Por quê? Há um conflito muito grande no evangelho. E o conflito se torna ainda mais evidente no capítulo 9, a partir do 5, mas no capítulo 9 ele tem um conflito muito forte, muito acirrado, muito explicitado. E aí as categorias profeta e luz, elas passam por uma junção e depois só se vê luz. Quer dizer, como se fosse assim, digamos, o homem que viveu, o profeta, aquele que está vivendo entre nós, depois como é que se dá essa passagem para aquele que estava desde o início, que é a luz do mundo? Isso, uma linguagem bem metafórica, né? Jesus se apresenta numa linguagem mais metafórica, porta, luz, pão, caminho, verdade, vida, ressurreição, videira. Então, é esse Jesus mais presente no final do século, quando a comunidade recebe a presença de pessoas de fora, gentil, samaritano. E aí ela começa a viver um conflito, não só dentro da comunidade, também um conflito ainda mais acirrado com a comunidade judaica. E ela começa a se distanciar do mundo judaico, começa a criar a sua própria identidade. Então, a gente vê isso no capítulo 9, no diálogo de Jesus com o cego, na cura do cego de nascença, que o cego é chamado para quatro depoimentos. E o que eles querem saber? Quem é que curou o teu olho? Foi um profeta. E Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Então, aquele que me segue não anda nas trevas. É metafórico, né? É. Para além da cegueira, também é metafórica, a luz do mundo, metafórica. Agora, como isso se articula com esse distanciamento daquela comunidade judaica de onde se originou o movimento? Porque a partir dos anos 70, pós-guerra judaica, há um concílio, o Conselho de Jâmia, e nesse concílio eles modificam até as 18 bênçãos, né? Eles acrescentam e já separando e já se organizam para expulsar da sinagoga quem se apresentasse seguidor de Jesus, quem acreditasse que Jesus era o Cristo enviado de Deus. Então, a partir da expulsão da sinagoga, começa-se o conflito. Por quê? Era um grande trauma ser expulso da sinagoga. Porque não perdia só a relação templo e cidadão, mas também havia problemas sociais, econômicos, políticos. Então, era uma perda muito grande ser expulso da sinagoga. Então, a comunidade começa a se questionar e começa a se diferenciar. Então, a partir dos anos 80, a gente percebe uma comunidade joanina bem distanciada dos evangelhos sinóticos e da comunidade judaica que se juntou em Jâmia para o concílio e criaram a reestruturação do novo judaísmo, que vai se consolidar bem mais tarde. Chamado judaísmo rabínico. Agora, o que eu ia perguntar, é interessante que como que esse evangelho tão heterodoxo, tão diferente, aporia, a professora mencionou na primeira resposta, ou seja, que truncado com coisas que não vão a lugar nenhum. Então, como que isso chegou ao cânone, considerando que justamente os três primeiros seguem uma narrativa muito parecida e, embora atendam a públicos um pouquinho diferentes, tenham visões um pouco diferentes, mas elas têm uma narrativa bem parecida, enquanto que o quarto não. Então, como que ele entrou no cânone? Como é que ele foi incorporado nessas circunstâncias? Esse é um grande debate, né? Como que o quarto evangelho, por um momento ele estaria fora, porque ele estava numa linguagem aproximada da linguagem gnóstica, muito metafórico, mas ele acaba, no final, fazendo parte do cânone bíblico. É uma grande questão. A gente fica pensando quais os critérios que foram usados para que esse evangelho entrasse. não há um consenso para averiguar realmente a presença do quarto evangelho. Sabe-se que ele entrou? Certamente ele era composto de pessoas que tinham também influência nos que organizaram o cânone bíblico. Então, pode ser a presença de pessoas na comunidade. É, porque chama a atenção que justamente do ponto de vista, vendo a posteriori, vendo o desenvolvimento depois do que seria o cristianismo, toda essa linguagem metafórica, a luz do mundo, a salvação, aquilo que já estava desde o início, serão elementos fundamentais para a teologia, digamos assim, junto com Paulo, que já entramos em outro âmbito, Paulo de Mas, de qualquer maneira, é toda essa questão do Cristo e não mais tanto do homem, Jesus de Nazaré. E do profeta, né? Da questão do profeta. Porque o profeta, quem é o profeta? É aquele que empresta sua boca à boca de Deus. É aquele que fala por meio de alguém. Então, o profeta do Antigo Testamento não é o profeta que está no Quarto Evangelho. Porque o profeta que está no Novo Testamento e no Quarto Evangelho é aquele profeta que associa-se mais ao profeta da Apocalíptica, que é esse mediador. E Jesus, no Quarto Evangelho, ele é o mediador. Eu e o Pai somos um, quem me vê vê o Pai. Então, ele faz, né? Eu não falo por mim, mas por aquele que me enviou. Então, é esse profeta mais apocalíptico. É um mediador angelomórfico. Se aproxima mais deste. E ao passar de profeta para a luz do mundo, é um salto muito grande. Porque passa de uma categoria que tem uma ação social, que faz esse intercâmbio. Vive no mundo. Vive no mundo e, de repente, ele passa por uma metáfora. Eu sou a luz do mundo? Quem me segue não anda nas trevas. Então, a gente vê um salto bem grande dos Evangelhos Sinóticos para o Quarto Evangelho. E uma intercambialidade também entre as categorias. Então, a gente percebe que o Evangelho foi passando mesmo pelo processo redacional a partir da experiência da comunidade. Na realidade, a comunidade está relendo Jesus. Relendo Jesus lá no seu tempo. E aí, profeta, Messias, Mestre, Senhor, Cristo, enviado de Deus, para a experiência da comunidade no final do século. Porque é esse grande conflito com os judeus. Muitos não gostam do Evangelho de João exatamente por achar que ele é um Evangelho anti-judaico. Mas o judeus que o Evangelho coloca, ele não é o judeus em geral, e sim um grupo que assumiu o poder pós-guerra judaica. Então, são as autoridades judaicas no final do século, que reformulou o judaísmo a partir das 18 bênçãos, a partir da lei, e que começou a expulsar da sinagoga aqueles que defendiam Jesus como o enviado de Deus, que tinha Jesus como seguidor e como exemplo. E isso foi consolidando a identidade da própria comunidade. Ao consolidar quem é Jesus para a comunidade, a comunidade está consolidando a sua própria identidade perdida pós-guerra. Sim, porque já não tinha mais entrada. Porque já não tinha mais vínculo com o templo. Já não podia mais pertencer àquele grupo que seguia rigorosamente a lei. Então, ela começou a criar a sua própria identidade. Quem somos nós diante desse contexto todo? E aí é que eles vão reler Jesus e consolidar a sua identidade. A partir do amor, a partir da fraternidade, seguem o discípulo amado. Quem é o discípulo amado? O discípulo que Jesus amava. Então, a comunidade se forma... Não se explicita que é o João. Porque é João. A gente não sabe se é João. Olha, professora Cida, queria agradecer muito a sua participação no programa, porque, embora o Evangelho seja muito conhecido, a sua, fazendo um trocadilho, até deu nova luz ao tema. Então, eu queria agradecer muito a sua participação no programa. Eu é que agradeço. Espero lançar em breve meu livro. Então, pessoal, voltaremos para tratar desse tema. Professora, muito obrigado. Eu lembro que todos os programas Diálogo Sem Fronteiras estão disponíveis no site da RTV para download. E, com isso, eu convido a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteiras. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho